Música A Michele vai explicar pra gente hoje como customizar esse moletom de uma forma sensacional Não do jeito que eu ensinei no outro vídeo Na verdade é assim né, a gente vai pegar um moletom básico e vai, esse aqui cinza ó, sem nada A gente vai fazer uma golinha aplicada nele mesmo com pérola assim tão de cinza Isso, é a mesma proposta daquele vídeo que a gente já, vocês já conhecem, já viram É, daquele vídeo Só que a gente melhorou muito a técnica E agora um pouquinho E agora vocês vão poder lavar, as pedras não vão cair, vocês não vão ter esse problema Só não pode lavar na máquina, né? É, tudo que é customizado, aplicado, tem que lavar na mão com cuidado Porque as vezes as pessoas acham que pode pôr na máquina E não pode, tem que cuidar Lavar na mão, não é uma coisa que você vai se lambuzar também Que vai sujeitar, né? A não ser que um acidente ou alguma coisa Mas assim, é coisinha pra você lavar na mão pra você não estragar a sua peça Então tem que ter esse cuidado, tá? Então vamos lá, vamos lá O que a gente vai precisar pra fazer? A gente vai precisar Agulha, linha preta Essa linha não é aquela linha comum Ela tem um outro nome, é cetanil Ela não enrola, não enrospa É uma linha mais fácil pra costurar, tá? E ela não quebra É, ela não quebra Ela é uma linha um pouquinho mais grossa Um pouquinho diferente, assim Pra bordado ela é ótima É a que a gente aconselha aqui E ela não é uma linha comum E ela não é uma linha comum Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto